Olá gente boa, eu sou Adriano Vasconcelos, para aqueles que chegaram há pouco no meu Facebook, eu estou conselheiro tutelar de Sertânia e sou membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Sertânia, conhecido por muito como Conselho de Agricultores. Gente, aproveitando hoje a minha folga da minha atividade como Conselho Tutelar, hoje eu resolvi mostrar um pouco de como anda a situação do meio ambiente em nosso município, começando hoje para o povoado onde eu resido, inclusive do Nordeste, conhecido por muito por Bracas. E por que minha gente, eu estou fazendo isso? Porque nós vivemos com uma dificuldade muito grande, há vários anos se arrastando, para montar o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Nós temos uma pasta de meio ambiente, que é junto com a Secretaria de Cultura, que hoje é ocupada pelo Vice-Prefeito Antônio Almeida, que é a Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, porém o nosso meio ambiente, como eu vou mostrar na sequência do vídeo, em vídeo para vocês verem aqui como é que anda. Minha gente, muito se discute a questão do meio ambiente, não só na questão de município, Estado, mas no mundo como um todo. E no vídeo vocês vão ver como é que está a situação aqui, ou estão usando a propriedade de particulares para jogar lixo sem permissão, inclusive não só nos arredores, eu estou aqui mais ou menos a 300 metros do povoado do Zé do Nordeste. Mas o próprio dentro do povoado, usam propriedade de particulares sem autorização para fazer lixões. O Zé do Nordeste está rodeado por lixões. Eu quero ser bem claro aqui, primeira coisa, minha gente, aqui não está sendo fazendo politicagem, aqui não está sendo perseguindo ninguém. E quando a gente cobra para aquelas pessoas que são adeptas em alguns políticos, tem a gente como se a gente estivesse atacando. Nós não estamos cobrando por um direito nosso ao qual nós pagamos impostos para ter o retorno de serviço. e não é esse serviço que a gente quer ter o retorno aqui. Então eu gostaria que vocês, como sociedade, compartilhassem esse vídeo para que chegassem até as autoridades, o Ministério Público, que pudessem vir até Sertânia e fiscalizar os lixões que estão se formando em alguns povoados. Hoje eu estou mostrando o povoado que eu moro no Zé do Nordeste, mas há dois, três anos atrás eu já mostrei fotos de outras comunidades aí, como é que está a situação em beira de pista. A maior dificuldade, se tem uma dificuldade muito grande, que é montar o conselho municipal do meio ambiente, imagina para dar sequência ao trabalho. Então eu gostaria que vocês divulgassem esse vídeo. No próximo vídeo, que eu vou colocar junto com esse, vocês vão ver como é que está a situação, certo? Não tenho como filmar tanto, é tanto lixão se formando na área do Cruzeiro Nordeste, que a gente não tem nem como informar. E ao me informar há uns certos tempos, há alguns anos atrás, eu tive uma informação que haveria uma perspectiva de ser montado um consórcio entre os municípios de Gustória e Guaraci e Sertânia para se montar um lixão para os três municípios. Ficaria um próximo do outro. Hoje o nosso lixo, que é tirado das ruas, uma parte, né, que aqui a gente está vendo que a outra parte é jogada nessas regiões aqui, é levado para Arco Verde. Se você dá em torno de quase 60 quilômetros de Sertânia para Arco Verde. Se montasse um consórcio com três municípios, com Sertânia, Guaraci e Custódia, ficaria bem mais perto e o custo seria bem menor. Então, eu gostaria, vocês como cidadãos sertanienses, provocar-se os três vereadores do nosso município. Inclusive, o Nordeste não só tem vereador agora, teve vereador antes, né, e não é só o vereador acumulado, os três podem fazer isso. Então, vamos provocar os três vereadores do Sertânia, vamos provocar o chefe do Executivo Municipal, para que a gente possa fazer uma audiência pública para debatermos, discutirmos o meio ambiente do Sertânia, que realmente não existe. O meio ambiente do Sertânia, minha gente, está um zero à esquerda. Então, vocês vão dar uma olhadinha no próximo vídeo aí. Mostrei só uma parte e os outros eu vou mostrar para a foto para vocês comprovarem a ver a situação das informações. Então, minha gente, me ajuda aí compartilhando esse vídeo. Bem amigos, como eu falei, eu queria mostrar em vídeo, olha a situação. Saco plástico, os vidros quebrados e olha para onde vai se alastrando, o vento levando os sacos plásticos. quando eu cheguei aqui tinha algumas crianças só que correram, mas é bom procurarmos saber depois quem é os pais dessas crianças e se essa família estão enquadradas em algum benefício social do governo. Isso não é local para a criança. Olhem só, nós estamos a menos de 400 metros do Ovalco Z do Nordeste, certo? ali é a torre da subestação da Compesa e olha, tem de tudo, minha gente, olha. O lixo está sendo recolhido, segundo informações, pelo que eu estou pensando em boa parte, né? E está sendo levado para Arco Verde, que é a Prefeitura certa, né? Com o carro. Coleta, olha para a gente, porque aí tem de bolsa, saco plástico, detalhe, quanto mais se aproximamos do povoado, mais lixo. Isso é um local só, onde estão colocando. E eu vou mostrar fotos dos outros locais como estão, né? Usam a propriedade de um particular que estavam usando, sem autorização para fazer um lixão. E eu vou mostrar por fotos, dentro do próprio povoado, locais que foram feitos para colocar lixo em propriedade de particulares. Minha gente, eu estou gravando esse vídeo, não é por perseguição política a ninguém, que cobrar das autoridades não é perseguir, é uma obrigação devida a gente como cidadão que pagamos nossos impostos. Olha aí, minha gente, os lixos jogados à beira da pista, aqui em Guzeiro do Nordeste, retornam para a rua para a quantidade de sacola, sacos plásticos e copos. a rua vai ficando cheia de sacos plásticos e fora a fora. Isso aqui é em Cruzeiro do Nordeste, conhecido por Placas. por todo canto, gente, é prático, saco plástico. E aí e aí e aí Tchau.